Olá, amigos telespectadores! Este é o primeiro de uma série de programas que irá falar sobre a arte. Pois, amigos, o que é a arte? Não é fácil responder a esta pergunta. Não, não é fácil. Mas, contudo, podemos dizer que a arte é a expressão mais pura do eu individual. Sim, do eu individual. E dizia mesmo até que quanto menos racional ela for, mais artística ela será. Portanto, mais arte. A arte, podemos dizer que a arte é algo de pessoal, de íntimo, de intrínseco. Sim, porque o homem, o homem como produto do Universo, tem também direito a manifestar o Universo. Também ele, sim, a criar. E este primeiro programa irá-vos falar de um homem que estudou as manifestações da arte, que estudou a arte na sua essência. Sim, este homem foi um paquistanês que nasceu em 1854 e morreu em 1916 e que houve os seus trapejos à manifestação e ao estudo da arte. E, de seu nome, Tóchei. Tóchei da Mal. Tóchei da Mal, um senhor que já morreu, como eu já disse há pouco, mas deixou uma vasta obra, uma vasta obra sobre a arte. E a mais importante conclusão que ele chegou foi que os defectos eram a expressão mais pura do eu individual e, como eu disse há pouco, os defectos. E diria mesmo até que o processo de defecar, o processo de criar produtos de defecção, eram a situação mais apetecida pelos artistas. Diria mesmo até que todos os artistas anseiam defecar para chegarem a um Estado Supremo, um Estado Supremo de Arte. Sim, e para falar deste homem, deste homem que está a cheir a mal, eu tenho aqui comigo um senhor, um professor, um professor de História, filósofo e também conhecedor destas coisas. Deixe, de seu nome, professor Alogénio Defecto, professor Alogénio Defecto, desde lá, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa.